Três exercícios de Pilates pra você fazer com a sua casca de bala, com a sua dupla. Vamos lá! Oi, pra quem não me conhece, eu sou Mariana Dias, sou fisioterapeuta, instrutora de Pilates e criadora do Método Pilates Construtivo. Hoje eu vou te passar algumas dicas de exercícios que são ótimos e essenciais pra mulheres. Vocês vão entender porquê, tá? Nós, mulheres, sofremos por um processo que se chama osteoporose, osteopenia. E, conforme vai passando a idade, se a gente não traz ali descarga de peso no nosso corpo, na nossa musculatura, vai ficar mais fraca, que vai fazer menos pressão sobre os nossos ossos e os nossos ossos tendem a ficar ali mais fracos. Então, sim, nós precisamos trabalhar muito exercício de força e carga. Então, a gente vai colocar essa carga aqui hoje em formato de molas, tá? Eu tô aqui com a Cher, eu vou usar ela hoje pra passar pra vocês três exercícios. Você pode até desafiar aí a sua casca de bala, a tua melhor amiga, a tua mãe, a tua irmã, quem for aí a tua parceira de vida a fazer esse vídeo com você, tá? O primeiro deles é um afundo. Nós vamos dar carga na perna da frente, trazendo a força da mola, porque ela o tempo todo vai estar me empurrando para cima. Então, meu pé vai lá pra trás e eu desço e subo. Dois. Pressionando bem essa perna da frente. Três. Quatro. Desço e retorno. Cinco. Seis. E a gente vai fazer a mesma coisa do lado contrário. Um. Dois. Três. E aí você pode fazer dez, tá? Quatro. Cinco. Vambora. Seis. E voltamos, tá? Então, esse é o primeiro. Nosso segundo, ele vai ser uma variação do escalando, do climbing a mountain, que seria um exercício que a gente vem subindo aqui na Cher. Mas nós vamos usar alça de mãos, mas não em cima. A gente vai segurar mais aqui embaixo. E nós vamos subir puxando a perna de trás. E desce puxando a perna de trás. Então, o tempo todo a gente vai deixar a perna esquerda em tensão e perna direita movimentando. Então, eu venho e descendo. Dois. Cada subida é um. E aí vocês vão fazer a mesma coisa do lado contrário. Então, aqui eu fiz quatro. Tudo isso foram quatro repetições. Então, puxa e desce. Respira. Muito bem. E o último exercício é o exercício de força para membros superiores. Então, nós vamos começar sentando no estofado. Traz as mãos aqui em cima das alças e traz o quadril para o pedal. Até descer e sentar lá para baixo. Daqui você pode deixar o pé apoiado. E fazer força. De subir puxando os cotovelos para cima. E... Pode usar junto. Abdômen. E trazer um pouquinho mais de carga para os braços. Estendendo as pernas lá para frente. Mulheres. Se juntem para fazer esses exercícios. Tenho certeza que vocês vão conseguir fazer todos deles aí. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aí quem é a sua casca de bala. Quero saber. A gente quer ver aí nos comentários, tá? Deixa o seu like. Se inscreve no nosso canal. E ativa o sininho para receber todas as notificações. Porque tem conteúdo aqui no canal. Todos os dias. Um beijo. Até a próxima. E ativa o sininho para receber notificações. 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 E ativa o sininho para receber notificações.